Música Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos para te levar a história de cada canto da nossa cidade. Na primeira edição do nosso programa visitamos a Catedral de Nossa Senhora da Conceição para contar a sua história e algumas curiosidades. Música Ainda no programa de hoje temos a entrevista com a professora da Universidade de Guarulhos, Tânia Mioto, que vai falar sobre as mudanças na arquitetura da igreja. No terceiro bloco vamos mostrar imagens da Catedral de Nossa Senhora da Conceição no ano de 1953. Você sabe qual filme foi gravado no centro de Guarulhos na década de 1950? Já já a gente conta. Fizemos algumas imagens da caminhada organizada pela APA no centro histórico de Guarulhos. No último bloco vamos indicar passeios, cursos, shows e eventos na nossa agenda cultural. Tchau! Música Música Estamos na Catedral. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja Matriz de Guarulhos, de acordo com a ata da Cúria, lavrada em 5 de setembro de 1912, pelo padre Celestino, considerado um dos primeiros pesquisadores de Guarulhos. Ela foi fundada por jesuítas em 1685, mas não se sabe a data exata. Em 1691, o procurador Diogo Barbosa Rego comunicou à Câmara de São Paulo que o templo de Nossa Senhora da Conceição estava degradado. Informou ainda que faltava de tudo, principalmente as telhas. A data de fundação é duvidosa, já que em seis anos a igreja era fundada e logo já estava em ruínas. Música 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 Construída em estilo barroco, arquitetura dominante durante a maior parte do período colonial, a igreja servia como ponto de localização para os transportes de mercadorias que vinham pelo rio Tietê. No período colonial, era comum a construção dos templos em colinas para servir como ponto de referência aos viajantes. No livro Igreja Matriz de Guarulhos, 300 anos, Gasparino Romão e João Ranalli citam outra versão sobre a construção de uma primeira capela em pau-a-pique e cipó. Já a segunda edificação teria sido erguida em 1743, já em estilo barroco, conforme os livros de tombo da cura diocesana. Em 1960, foram construídos os dois largos corredores. O altar também sofreu alteração, até mesmo foi deslocado para frente e posteriormente voltou ao seu local original. A Igreja Matriz era frequentada pelos brancos, já que os negros, excluídos de frequentá-la, iam à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que ficava na rua que hoje conhecemos como Dom Pedro II. No teto e na fachada há abrasões do Império. Segundo conta na cidade, em 24 de agosto de 1822, Dom Pedro I e a princesa Isabel pernoitaram em um casarão de taipa que ficava no antigo Largo da Matriz e assistiram a uma missa antes de partir. Assim deve ser, dessa época, o brasão do Império cravado no templo. Essa história não é comprovada, mas é repetida sempre quando se fala na história da Igreja Matriz. Porém, os historiadores não acreditam nessa versão. Para os especialistas, o casal real pernoitou na penha. A Igreja Matriz Com seus mais de 300 anos de história, a Catedral de Guarulhos viu as mudanças ocorridas na cidade. A antiga terra de índios recebeu os escravos africanos. Esses negros construíram uma igreja de frente à Matriz. Ela pertencia à Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros. Agora vamos fazer uma pausa. No próximo bloco, a professora de arquitetura Tânia Mioto fala sobre as mudanças ocorridas na Catedral. Lugares e Memórias de Guarulhos volta já!